Quero viver num mundo de paz, onde apenas a alegria reine nos corações mais gélidos de amargura. Que as crianças tenham espaço e cresçam felizes. As pessoas se unam, eu unizo sentimentos em reservas, brigas e ódios. Lutar com palavras em vez de armas. Que as flores nascem em cada amanhecer e nos embriaguem com o seu perfume doce e perdurem até o enriquecer. Os animais se libertam da maldade humana. A fome e a guerra terminem. O homem largura na multidão para afogar o grito do seu próprio silêncio. A libertação do desejo conduz à paz interior. À verdadeira renovação das crenças mais profundas no íntimo do seu ser. Paz significa estar bem com a nossa consciência, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Onde a bandeira branca é esteada em sinal de perdão. E a alegria reine num mundo de fantasia que as transporta à realidade e ao mundo de felicidade. Eu desejo a todos os amigos este mundo de paz.